Mais uma cachoeira pra vocês, Quintal 43! A natureza é vista como algo fora da sociedade pela maioria das pessoas hoje em dia. Mas eu vejo que isso vem mudando com o passar dos tempos. Venho tentando me aproximar ainda mais da natureza e compartilhar as minhas experiências através da revolução digital que a gente vive. A certo ponto essa revolução tem uma ansiedade grande pelas coisas mais superficialmente do que tendo contato com novas experiências, novos sabores. Se liga mais na natureza, recicle seu lixo, revitalize a sua vida, reutilize, reduza. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele curtir aqui embaixo no vídeo, fazendo um grande favor que ajuda a gente. A gente tá voltando a filmar as cachoeiras e soltar pra vocês. Londrina, Santa Catarina, Floripa. Sem mais delongas, esse dia foi da hora. Foi o dia que a gente conheceu a cachoeira do Tatu. Mostrar a realidade de como que é, trilha de fácil acesso. E chegando lá, eu já liguei a câmera, a gente já viu um saguiz, eram três ou quatro ali. A gente deu uma olhadinha, tentou meio que seguir eles, não conseguiu. E já fomos pra trilha, já que é logo ali do lado, onde você vai deixar o carro. A trilha daqui é pertinho da cidade. A rua é ali, ó. A trilha foi bem tranquila, é curta e de fácil acesso. E dá pra você levar pessoas mais idosas ou então crianças tranquilamente pra curtir a cachoeira e a natureza. E atenção, são 20 metros de queda livre. Então, muito cuidado na beirada da cachoeira. Normalmente, onde tem aquelas partes verdes, sempre escorrega. Então, fique atento e cuidado, nunca é demais, né? Então, até a queda da cachoeira, a trilha já é um pouco mais complicada. Aí, requer ali uma descida com corda, que tem ali uma corda amarrada. E já tem uns caminhos mais difíceis pra se ir até lá embaixo, na queda da cachoeira. Bom, então, essa foi a cachoeira do Tatu, aqui perto do Tatuai Shopping. Nem um quilômetro e meio, dá tranquilamente pra vim até ali no shopping. E a natureza sempre imperando. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve, ativa o sino. E é isso aí. Viva a natureza! Mais uma cachoeira pra vocês, quintal 43. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto